Música Na sessão desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto para que escolas da rede pública estadual de ensino infantil passem a ter uma programação de férias durante os meses de janeiro e julho. A deputada Tia Ju quer instituir o programa Escola Religiosa de Férias como parte integrante do calendário oficial de atividades da Secretaria de Educação. O programa deve ser oferecido para crianças de diferentes religiões e a participação será facultativa. Além do ensino religioso, o programa vai ter atividades culturais e esportivas para a interação social dos alunos. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Em vez de ficar nas ruas, por que não estar ali num trabalho e num ambiente seguro, familiar, que a gente possa e os voluntários, porque é um serviço que será feito por voluntários, possam estar ali ensinando moral, ética, bons costumes, valores para as crianças. O foco não é especificamente religioso, o foco é ensinar valores, cuidados, zelo, brincadeiras e trazer muita diversão para a garotada enquanto seus pais trabalham em paz. O Estado também pode ganhar um programa chamado Empresa Responsável Funcionário Saudável com o objetivo de aperfeiçoar as condições de trabalho em instituições ou empresas com sede ou filial no Estado do Rio e que tenham um quadro de funcionários igual ou superior a 10 pessoas. Entre os itens que devem ser aplicados para o bem-estar dos colaboradores está o fornecimento de condições estruturais adequadas para o exercício das funções, como equipamentos de segurança, além dos direitos trabalhistas. As empresas que cumprirem os requisitos do programa podem receber o selo Empresa Comprometida com o Trabalhador. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões. Empresas de aplicativos de entrega que atuam no Estado podem ser obrigadas a instalarem pontos de apoio para entregadores com estrutura que ofereça banheiro, água potável, refeitório, estacionamento, Wi-Fi e ambiente para descanso. De acordo com o projeto do deputado Guilherme Della Role, quem descumprir a norma pode ser multado. A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. A proposta recebeu nove emendas dos parlamentares Obrigado.